Aqui estou no Recife Antigo, bairro de Santo Antônio, São José. Vou apresentar para você como é que está Viva Guararapes. Aqui no caso estou na ponte do Arte Coelho, a ponte do Galo da Madrugada. Vou apresentar para você como é que está o movimento aqui, nesse lugar espetacular. Que sempre está acontecendo esses eventos aqui no Recife Antigo. Certo? Caso você queira ficar informado sobre esses eventos, eu recomendo você entrar no site para você ficar atualizado. Certo? Muito legal, né? Uma diversão muito boa para as crianças. As crianças se divertem bastante. Bom Viva Guararapes. Acontece em soa, acontece o Filho de As Lentes. Muito bom. Vamos lá. Que foco. Eu estou aí na fila. Eita. Olha a fila. Olha a fila. Olha a fila da Guararapes. Bonito, né? Olha a fila. Olha as feirinhas, vendendo roupas. A fila da Guararapes. O artesanato. Tem show também que está acontecendo nesse momento, logo aí à frente. O pessoal se necessitando. Para ficar mais bonito, era para tentar esses prédios, né? Era de carro muito bonito. Esse prédio é só bonito, mas só precisa de uma pintura. Olha o tapete verde. Olha o tapete verde. Era para ser o tapete vermelho, né? Eu vou falar um pedido do Carnaval para vocês, para vocês sentirem o Carnaval agora, com vocês, a Alpestra do Oeste do Nunes! Carnaval para vocês! 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 É muito animado, muito animado, é uma paciência aqui no bairro de Tocantão em São José. Pelo acaso é a Praça Independência, a Praça da Independência. Essa aqui é a Avenida Santos para Recife. Uma vendida bem importante aqui do Recife, ela foi aberta para um grande fluxo de carro, só que no caso não tem esse fluxo de carro. Agora eu vou te levar até o Recife Antigo, até o Marco Zero. Olha só como ela é tão tranquila. Destruíram o que? A igreja, destruíram casas históricas para poder fazer essa avenida. É a Praça da Independência. Complicado que tem muitos moradores de rua, Vicílio. 90% das pessoas que estão aqui nessa pracinha é moradores de rua. Essa é a realidade. Essa aqui também é conhecida como a Praça do Diário de Pernambuco. Precisa de uma bela requalificação, ele é bonito, muito bonito. Rua 1 de Março, essa rua aqui. Rua Dorque de Caxias, essa aqui ó. Onde tem esse prédio aí bonito que foi requalificado. Não é bonito ele? Se o Recife todo fosse assim, meu Deus do céu, seria uma maravilha, pô. Se o Recife faz uma tripa aquela cidade deserta, aquela cidade de terror. Não dá pra dar nada. Dia de hoje também que tem o trenzinho da alegria. Aí a frente é a ponte Maurício de Nassau. Uma das primeiras pontes da América. De grande porte, né? Vamos lá. 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 ... O prédio é bonito, né? Ali, a ponte Borde de Marcela. Ali também, aquele prédio ali. O segundo é o Confeitura do Recife. Ponto digital, é o ponto digital do Recife Ciência Cais da Alfândega Lá na frente, a antiga ponte giratória É do Estorre Gêmeas, Norice do Nassau e do Arte Coelho Saímos do bairro de São José, Santo Antônio Agora estamos chegando no bairro do Recife Isso é complicado, tiraram aquelas peças ali Que é de material bem resistente Isso é complicado demais O Sky vai entrar, do lado de cá Sim, lá na frente que tem o caranguejo Vou passar por lá, depois eu dou uma volta por ali Caranguejo, que você vai tirar aquela bela foto Aqui do lado do cais da Alfândega No caso era um choque, mas hoje não é mais um choque Não sei o que realmente vamos fazer Muito bonito O cais Essa ponta aí, a giratória Ela se afastava De engrenagem, né? E passava os pequenos barcos Para poder trazer as coisas aqui para o cais Alimento Olha lá, caranguejo Caranguejo é gostoso, não é não? É uma delícia Eita Quero saber se você gosta de caranguejo Se você veio aqui já para a capital pernambucana Aqui é o Recife Deixe, deixe seu comentário Certo? Vamos seguindo em frente Vamos passar ali a frente Que no caso é a Rua da Moeda Aqui fica bem movimentado Quando é mais tarde, né? Nesse momento ainda é cedo Ele está tranquilo assim Ainda pode passar por aqui Acho que você já frequenta essa área aqui Está com saudade Vai pegar aquela cadeira E fica aí conversando com seus amigos Deixando a conversa de dia A gente me rende do lado Tem os moradores de rua lá E faz isso Em todo lugar que você tem no Recife Tem morador de rua Complicado E só tem aqui no Recife não Em todo lugar Do planeta Passeio Em todo lugar que você só fica Tudo drogado Parecendo com o zumbi Olha que bonito Um gorila E um cavalo Você tem o chopicleta Barre e andante Nada, né? Mas deixa você atualizado Agora as ofições Qual você que vai beber Você paga mais Parece que é 40 E você só vai passear, né? Curtir O paisagem do Recife Os prédios Você paga 30 reais A 25 Top, né? Dalishope Dalishope Vamos estar aqui na bike E vamos passar ali Pela rua Da moeda A casa da moeda, né? Antigamente Mas com o tempo Ela foi transferida Para o Rio de Janeiro Põhava a moeda Aí Fabricava É Experimentando Tá tranquilo Mas mais tarde Aqui tá cheio de cadeira Muitas pessoas Gostam de frequentar Essa área aqui Ali é a rua da moeda Falar pra você O CEP 500 30 040 É Muito bem Tem mais esses pedaços aqui Esse pé de Esse é pé de sol Castanheira Fica ligado também Pode pegar uma louqueira aí E querer atacar Pro senhor Como assim Atacar você? Pode querer levar O que você tem Celular Sua bicicleta Aluga-se Este imóvel Tá aí tudo Pichado Tá vendo A realidade Do Recife A ilha do Recife Não é tão grande Mas se fizesse Uma requalificação Hoje ficaria uma maravilha Chicosense Aqui o pessoal gosta muito De estar Aqui, né? Olha ele aqui Chicosense Ele é bem famoso Aqui no Recife Pernambucano Maldestino Se quiser entrar no site Olha lá Entra no site aí Fica atualizado Sobre O pessoal Da banda Sim, gente É aqui Aqui era a casa da moeda Antigamente Tá vendo? Primeiro andar Aqui temos informações Propriedade de Marcante Antônio Fernandes De Matos Foi Construída no final Do século XVII Para cunhar moeda Em Pernambuco Funcionou até os primeiros anos Do século XVIII Interessante, né? Passando aqui pelo meio Só que bonito Passou aqui de novo Legal, né? Cavalo Poxa, é tudo feito No coroa E catraca Interessante, né? Gostei Que massa, né? O pessoal Tá aí Familiares Curtindo Fechando a conversa E dia Comendo aquela comida Nordestina E Pernambucana É, eu vou aqui direto Vou passar pela rua Do Barão do Rio Branco Deserto Deserto também Rua Maris E Barros Gostei Poxa Vai contar o braço dele Legal Olha aí Feito de corrente Poxa Que massa Vai ser bonito Ali já é o marco zero Vamos passar lá, né? Isso aqui Ele está todo coberto, né? Com essa rede Para Fazer uma requalificação Esse aqui já foi requalificado Bonito de magno Rosa com branco Essa aqui, no caso É a Avenida Marquês de Olinda Avenida Marquês de Olinda Avenida Marquês de Olinda Esse período O que você está vendo aí É o Banco do Brasil Esse passamento aqui É bem antigo Acho que nunca mudaram não Desde aqueles tempos antigos Começaram a construir aqui O Recife antigo Aliás, também está acontecendo Exposição Peça da Vênus ou ela As barzinhas, pessoal Curtindo Também aquela mosquinha Bem relaxante Bem tranquila A bike aí do banco Para o seu lugar Derrora os planos, né? Esse carro é legal Aí o galo da madrugada O famoso galo As crianças fazem a festa com galo Eita, olha o povo Ali a frente tem a rua Dois namorados Mas um dia disso Eu fui lá Estava faltando as sombrinhas Não tem sombrinha Sim, ali também A rua da Guia É ali Lá tem um galo E tem umas casinhas bem bonitas Basinhas bem legais Mostra intercultural Brasil, Venezuela Arte do país Remanos Estou de bicicleta Não dá pelo ano passado Mas tem alguma coisa interessante Vamos passar por dentro da rua Dois bom Jesus Vou passar agora Como é que está o movimento Dessa rua muito linda Considerada a terceira Mais bonita do mundo E realmente É muito bonita O dia que acontece Essa feirinha Eu vou falar pra você Que é aos domingos A partir de 10 horas da manhã 11 horas O pessoal já chega E coloca Os seus materiais Vamos lá Seria bem legal Vendo coisas bem interessantes Óculos Bolsas Femininos Femininos Que vende lamparina Vende também açaí É uma delícia Vende de tudo Vende joias Bijuterias É um espetáculo É um espetáculo Essa feirinha Vende plantas Também Legal Amor Decoração ali Feita de madeira Vende cacto Também Feita de barro É Top demais Vende bolo de rolo Também Não sei quanto Tá custando Bolo de rolo Pergunta a ela Olá Boa tarde Quanto custa Bolo de rolo 12 reais Pequeno 20 reais Maior Maior Aí eu tenho Tradicional de guayaba Tem de café Doce de leite Limão Se quiser provar Que ótimo É não Obrigada Valeu Bom trabalho Fazendo só Por nada Poxa Vários sabores Tem de guayaba De café Tem de chocolate Limão Doce de leite Poxa É top demais Não É muito bom Ali à frente Está vendendo Camisa de Pernambuco Camisa do Brasil Também Tem muito orgulho Da nossa bandeira Maravilhosa Do Pernambuco É a bandeira Do Brasil Sim gente É que eu recomendo Você comprar Uma camisa Dessa É 40 reais Não sei se aumentou Não sei se aumentou Não sei se aumentou É fecha mesmo A pessoa Do outro estado Vem pra cá Mas está Sempre com a camisa Ele sempre está Com a bandeira De Pernambuco Esse aqui é o espaço social É Bonito Ele foi requalificado Faz pouco tempo É 85 Essa camisa Ela já é um material Bem forte Bem de resistente E se molhar Ela seca bem rápido Então é um material Bem legal mesmo Aí chapéus Temos opções Veganas Comidas veganas Aí vende Vende shoes Vende paixão Tudo 27 reais O bolo de rolo Esse aqui é 30 Eu não sei o que eu comprei Para você provar O que é isso? Aí o passo do freio O sobrefreio de Pernambuco tá aí Esse tem um dia, parece que é grato pra você entrar Parece que é na terça-feira, se eu não me engano Pra você entrar, parece que você paga 15 reais Aí é legal, parece que é uma área de alimentação Essa aqui que é a rua da guia Tem bom embasinho também aí Teatro Mamulengo Ali, ó, o Balão Tepelinho Aqui, informações ao turista E que pena, vou finalizando esse vídeo aqui No Marco Zero do Recife Olha só como está tão animado Só está faltando você aqui nesse lugar Espectacular Venha se embora pra esse lugar, sozinho com a sua família Com quem você achar melhor Tirar aquela foto aqui, ó Para todas as terras de Pernambuco Tirar uma foto aqui também Que no caso é ali o letreiro com o nome Recife Só está ali aproveitando, tirando aquela foto Pra postar nas redes sociais, né? Só está aí, passeando Então, no caso é o armazém do Porto No caso é a área melhor pra você estar Comendo comida regional, né? Pernambucano e Nordestina Top de manhã nesse lugar É uma maravilha Agora eu vou chegar até aqui No zero pra você ver, né? Como é que é o material Abraço e até em breve, se Deus quiser Tchau 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 Tchau